saudades vim aqui, ó porque ele já morava tá bem, velho vim, tudo mais certo vim, só pra cá vim, só pra cá vim, só pra cá vim, vim agora que ficou bom, vim visitando a rua da reta pra vocês seguidores do youtube hahaha vamos fazer aí uma visitinha pra ouvir da reta maravilhoso, vai ser real tá nesse trecho cara, aqui eu vivi muitos anos com minha mãe e aqui eu lembro eu acho que a gente tem aí dessa igreja onde a gente pescava minha mãe pegava a lenda minha mãe lavava vazia aqui ó, nesse rio olha que legal aqui a igreja, que eu lembro dessa igreja muito cara, aqui, minha infância foi muito boa marcante cara aqui, esse pé de manga nós pegava muito muita manga cara e agora eu andando nessa trajetória pensei que não tem quebra-mola nessa avenida né gente, aqui cara era era no point eu era criança e eu morava aqui ó aqui eu tinha um laguinho na época e quando o rio chia eu morava tudo cara eu acho que eu morava nessa região aqui ó eu tô me dando certo mas eu morava por aqui é muito massa cara lembro da minha infância todinha ó gente mudou muito e sem contar que o rio tá muito seco também né mas aqui a minha infância foi aqui cara foi muito top então é isso galera andando pelas ruas da reta vamos ver o que que essa reta tem como se oferecer ainda não? já fala reta né é uma rua bem reta e não tem quebra-mola até agora não achei nenhum quebra-mola e é isso meus seguidores que é um campo aqui na época aí eu lembro que tem uma igreja aqui perto também ó tem uma igreja aqui perto tem um bar aqui em Marocas e é isso cara essa casa aqui já vem assim ó aqui é... eu lembro essa rua essa rua aqui é a rua da igreja é massa demais eu lembro também tem uma igreja aqui essa aqui é a nova igreja também essa igreja o tatu cara eu lembro de tudo mano massa demais botar tudo mais reta olha a irmã da igreja aí viu que tipo de massa cara saudades saudades que não acaba mais vamos aí reta pra vocês a rua da reta aí farreta tem uma ideia que tá bonita hein quando essas ruas lagava lagava tudo aqui no meio e aí e aí e aí a construção aqui a construção aqui que não sei direito o que que é olha que eu tenho que pegar a bola só o primeiro que é na bola após eu vou dar mais de um quilômetro mais de um quilômetro que legal outro que é na bola e é isso galera vamos aqui eu lembro que é pré e aí salve pro canal e aí 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 realmente praticamente o final da reta cara aqui é o campo da reta aonde tem alguns bairros que se juntam pra jogar até finalizando e aí aqui parece que tá construindo mais uma obra pela Prefeitura e aí como a areia é de chão de terra quer dizer tem que ir bem devagar porque senão a gente acaba caindo e eu tô com um bom som e agora não é mesmo tempo e aí galera e aí não fui o meu restante porque eu caí cresceu aí que eu caí na areia com a mão só tentando na areia e não consigo gente aqui estamos realmente no internamento final da reta e aí o povo aqui é mais solidário ele cumprimenta a gente caramba que lindo velho um rush vamos dizer assim né quando eu falei rush meio de agora deu uma peça de carne que a gente é acostumado a fazer lá no país boa tarde eu tô aqui muito massa eu tô aqui muito massa bando no rio eu tô sem a moto banhinha chegando chegando finalmente no final da reta boa tarde finalmente final da reta boa tarde o povo aqui é bem solidário jo você vai te comprar você vai te comprar o meu personagem eu vim agora o quebra-mola ó o quebra-mola já é o terceiro quebra-mola que eu passo e é isso uma rua reta muito grande uma rua reta na verdade o bairro reta eu acho que se denominou por essa rua ser reta né então é isso galera vamos até o final dessa reta e mais cima que é uma paisagem muito linda e muito rush aqui literalmente a gente tá no meio de vacino não sei o que isso proporciona mas reto só reto ah tá beleza é o meu é o meu guia mesmo aqui é o que a mela tá explicando que você vai reto praticamente a gente chegou no final da reta ô criançada boa tarde gente meu deus se cair vocês vão registrar o vídeo nós caindo caramba eu sou muito motorista cara de uma mão só meu deus acredito que eu já vim aqui uma vez não lembro direito mas eu já vim aqui uma vez e a gente tá indo agora final da época cara e é isso galerinha se você gostou desse vídeo deixe seu like e compartilha para todos seus amigos e vai me desculpando você que não quis sair desse vídeo foi mal mas vou começar é como meu cara aqui é de vlog vou começar a postar alguns bairros que eu vou fazer essa visitinha diariamente ai meu Deus do tamanho que eu não cabe e é isso galerinha deixa seu like e compartilha para todos seus amigos e lembrando para finalizar esse vídeo aqui também é jato e banho e hoje aqui eu não sei se funciona desse é isso galerinha é isso galerinha já tive banho agora é isso e seu like e compartilha para todos seus amigos e é nóis essas são as nossas riquezas naturais de dinamica